E eu entrego como a Ti, como a Ti Cante, igreja E eu entrego como a Ti, como a Ti Mais uma vez, igreja E eu entrego como a Ti Como a Ti Aleluia Glória a Deus E eu entrego como a Ti Começa a adorar a Ele Resaltar a sensação de nós Porque a gente tem toda adoração E todo louvor O meu coração O que tu não quer em mim E eu entrego como a Ti 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 Amém. Amém. Amém.